Ei pessoal, Minas Trail, a marca da qualidade. Vamos apresentar um food truck itinerante de 4 metros de comprimento, 2 metros de largura, onde vai ser uma hamburgueria artesanal e choperia. Está aí, olha que espetáculo. Temos essa churrasqueira, a garfão, retenção de calor, bom sistema de giro de 180 graus, a grelha para grelhar os burgers com um armário aqui por baixo, duas grelhas removidas, um acerto interno na área do food truck, onde você pode acoplar a área de trabalho com churrasqueira. Na parte interna, ele é todo no aço nox, aqui uma chapa para finalizar a montagem do hambúrguer, o service da montagem dos condimentos, bancada para atendimento, fritadeira para batata, bancada de atendimento, uma pia, uma área boa para fazer higienização e limpeza, um freezer de 500 litros, área de atendimento com caixa, painel de controle. Está aí, essa habilidade vai para o nosso estado do Pará. Entregamos em todo o Brasil mais um produto com a marca da qualidade, Minas Trailer.